Quem já está aí curioso com o próximo trimestre, no próximo trimestre nós vamos estudar O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração Aí temos como comentarista deste trimestre o pastor Silas Queiroz e nós vamos estudar aí as seguintes lições Duas importantes mulheres na história de um povo, o livro de Ruth, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor O encontro de Ruth com Boaz, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família O livro de Esther, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther, a resistência de Mardoqueu A conspiração de Amã contra os judeus, o plano de livramento e o papel de Esther A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, o banquete de Esther, denúncia e livramento Esther, a portadora das boas-novas Talvez todos estes assuntos estarem estudando no próximo trimestre, se Deus assim o permitir